Pois é, então olha só, não importa se você não teve apoio lá na sua história, se você não tinha dinheiro, se você não sei o que, você pode ter oportunidades e fazer do seu futuro um futuro diferente, não necessariamente igual ao seu passado. Sabe o que eu estava estudando outro dia, falando inclusive no podcast, o meu listening, praticando lá, o Tony contava da história da Oprah, eu não sabia a história da Oprah. A Oprah, a mãe dela engravidou com 13 anos, e aí o pai abandonou, então era uma criança cuidando de outra criança. E aí a mãe dela não tinha condição de cuidar, quem cuidava era a avó. A avó, era um monte de criança, enfim, não conseguia dar toda a atenção pra ela, ela foi abusada várias vezes, por várias pessoas, e com 13 anos, engravidou. A Oprah? A Oprah. Só que quando a Oprah foi dar a luz ao bebê, nasceu morto. Então eu fico pensando, qual que é a probabilidade de uma pessoa, com toda essa história, ainda mais num período onde ser negro era extremamente problemático, qual era a possibilidade dela ser a mulher influente que ela é hoje no mundo? Então o seu passado já era. Ele influencia, mas ele não é determinante. Mas ele não determina. Não, ele não determina. Outra coisa que eu ouço muito é as pessoas falarem assim, ah, eu não faço inglês, ou ah, eu não faço o curso da Gi pra palestra, ah, eu não faço não sei o que porque eu não tenho dinheiro, ah, porque eu não tenho tempo, ah, porque ninguém me apoia. E não é necessariamente você ter o recurso que vai te impedir de fazer o que você quer ou não, mas é você criar o recurso pra você fazer. Eu dizia pro Júnior, por exemplo, ah, eu não tenho tempo pra fazer o curso do Mário. Ah, eu não tenho tempo, o meu recurso era tempo. Ah, eu não tenho tempo, que horas que eu vou fazer o curso do Mário? E hoje, 5 horas da manhã, a gente tá lá o quê? Estudando inglês. O que você pensa sobre isso? Ah, eu não tenho recurso para? Eu acho que, às vezes, você não tem recurso para alguma coisa, mas, pô, recurso, né? Recurso, dinheiro, você tá falando. É, dinheiro, ou tempo, ou, ah, apoio, eu não tenho ninguém que me apoia. Eu acho que, é, depende. Quando é tempo, quando é tempo é uma questão de prioridade. Você vai priorizar o que você quer priorizar. Ah, então, se você, você tem suas 24 horas no dia, e você vai alocar tanto tempo pra fazer isso, tanto tempo pra fazer aquilo, e você tem que priorizar. Ah, eu quero aprender inglês. Ah, mas não tenho tempo. Então, quer dizer que tem outras coisas ali no seu dia que são prioridade. Você tá dando mais atenção pra essas coisas. Eu sei que, às vezes, o cara trabalha das 7 da manhã, sai de casa, sei lá, mora em São Paulo, tem que sair de casa às 5 da manhã, vai chegar em casa às 8 da noite, tem 3 filhos, blá, blá, blá. É difícil, entendeu? Você vai ter que achar algum tempo ali no meio pra você fazer o que você quer fazer. Nem que seja, sei lá, das 11 às 1 da manhã, não sei. Eu sei que tem casos, mas é difícil analisar, né, pra todo mundo. A gente acaba generalizando, mas você, tempo é questão de prioridade. É muito, são raros, esse exemplo que eu dei foi um exemplo extremo. Mas são raros os casos onde, se você realmente sentar com a pessoa e ver o que ela faz no longo do dia, você sempre vai achar. Às vezes a pessoa reclama, reclama, reclama da vida, mas no final de semana ela fica, não faz nada, entendeu? Ah, eu queria, não sei o que, eu queria, não sei o que, eu queria, não sei o que. Mas no final de semana tá fazendo o que? Tá, sei lá, no churrascão lá com os amigos. Nada errado com o churrasco, entendeu? Mas às vezes você podia pegar o sábado inteiro e o domingo inteiro e fazer o que você quer fazer, né? E aí talvez você vai passar dois anos sem ir no churrasco, mas daqui a dois anos você vai ser o dono do churrasco, sei lá. Não é dono da churrascaria. Algumas coisas do tipo. Começa a pensar aí, o que você tá fazendo com o seu tempo, né? Exatamente, exatamente. O que você tá priorizando. Normalmente as pessoas têm tempo sim, só que elas ficam se enganando, não, não tenho, não tenho, né? Ah, tô ganhando muito pouco, quero ganhar um pouco mais, mas sábado e domingo eu não faço nada. Ô louco, são quantos de 8 dias no mês?